A idade materna nas grávidas tem aumentado progressivamente nos últimos anos, sendo uma realidade a qual não nos podemos aliar. Tem sido definida como sendo aquela em que o parto ocorre com 35 anos ou mais de idade, mas recentemente a maioria dos estudos científicos e protocolos nesta área utilizam os 40 anos como limite inferior para esta definição. Deve sempre ser realçado que com o avançar da idade materna, existe um declínio da fertilidade com todo o impacto psicológico e social subjacente. Apesar desta diminuição da fertilidade, os avanços e sucessos das técnicas de reprodução medicamente assistida também contribuíram para o adiar da maternidade. Adiar a maternidade para além dos 35 anos é um desafio, uma vez que desta decisão resulta um risco crescente de complicações maternas e relacionadas quer com os fetos, quer com os recém-nascidos e riscos que aumentam de forma contínua e proporcional à idade. Desta forma, existe um risco aumentado de doenças hipertensivas, diabetes estacional, placenta prévia com principais complicações maternas, mas também foram observados piores resultados nos fetos e nos recém-nascidos, tais como abortos espontâneos, morte fetal, baixo peso ao nascer, prematuridade e mortalidade perinatal. Dados estes factos, as guidelines internacionais recomendam a finalização programada destas gravidezes por volta das 39 semanas. No entanto, apesar de todo o risco acrescido de complicações maternas e fetais e neonatais, a maioria destas gravidezes decorre sem complicações de relevo e a maior parte dos desfechos destes bebês é normal. O aconselhamento pré-estacional, o controlo de doenças crónicas e a adoção de estilos de vida saudáveis antes de engravidar devem ser prioritários, de forma a serem corretamente informados sobre os riscos e propostas medidas preventivas para a otimização da futura mãe e filho, sendo aconselhável ser realizado por obstétricos experientes, com competências reconhecidas em medicina materno-votal e ecografia diferenciada, de forma a assegurar uma vigilância mais adequada e segura da gravidez. Para o pleno aproveitamento do estado de graça que a gravidez lhes proporciona, é muito importante a cumplicidade do casal com o seu médico, de forma a sentirem-se seguras, tomarem decisões corretamente fundamentadas e terem todo o apoio e acompanhamento emocional de que necessitam. Legenda Adriana Zanotto